Pedem-nos para provar que esta igualdade é verdadeira. E temos aqui duas expressões envolvendo identidades trigonométricas. E para provar que a igualdade é verdadeira, podemos pensar na primeira expressão e trabalhá-la, desenvolvê-la até obtermos a segunda expressão, ou pegar na segunda e fazer o contrário, desenvolvê-la até termos a primeira expressão, ou podemos pegar na primeira expressão e trabalhá-la de forma a chegar a uma terceira expressão e desenvolver também a segunda expressão de forma a chegar a essa mesma terceira expressão. E se ambas são iguais a uma terceira expressão, então serão iguais entre si. Então, onde é que vamos começar? Ora, por exemplo, quando olhamos para uma fração, podemos sempre olhá-la como uma divisão entre o numerador e o denominador. Então, vamos pensar nesta primeira expressão como sendo uma divisão entre o numerador, 1 sobre cosseno de x mais 1, a dividir pelo denominador, 1 sobre cosseno de x. E sabemos também que dividir por uma expressão é o mesmo que multiplicar pelo seu inverso. Ou seja, é o mesmo que ter 1 sobre cosseno de x mais 1 a multiplicar por cosseno de x sobre 1. E isto quanto é que vai ser? Vamos multiplicar o cosseno de x sobre 1, que é apenas cosseno de x, por 1 sobre cosseno de x. E vamos ficar com quanto? Vamos ficar com 1, porque vamos ter cosseno de x a dividir por cosseno de x, que é 1, e vamos ter cosseno de x a multiplicar por 1. Portanto, mais cosseno de x. E agora ficamos com uma expressão relativamente simples. Vamos ver se conseguimos trabalhar esta segunda expressão de forma a chegarmos a esta expressão que aqui temos. Ora, mas nesta expressão, mais simples, temos apenas o cosseno de x. Ao passo que nesta nossa segunda expressão temos o cosseno de x, mas também o seno ao quadrado de x. Mas conseguimos eliminar este seno ao quadrado de x. Ou melhor, conseguimos escrevê-lo em função do cosseno ao quadrado de x. Sabemos que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ou seja, podemos dizer que o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Então, vamos fazer esta substituição aqui no numerador. Vamos ficar com 1 menos o cosseno ao quadrado de x sobre o que já lá tínhamos, sobre 1 menos o cosseno de x. E agora, temos aqui 1 menos o cosseno ao quadrado de x e aqui temos 1 mais o cosseno de x. Ora, o que é que podemos fazer? Bem, creio que seria útil recorrermos a uma diferença de quadrados. Estão a ver onde quero chegar? Reparem que 1 é o mesmo que termos 1 ao quadrado, porque 1 ao quadrado é 1. E agora temos aqui 1a ao quadrado menos 1b ao quadrado. Temos 1a ao quadrado menos 1b ao quadrado. E sabemos que isto vai ser igual a a menos b vezes a mais b. E se fizermos este desenvolvimento aqui no numerador, vamos ficar com o quê? Vamos ficar com 1 menos o cosseno de x a multiplicar por 1 mais o cosseno de x. E tudo isto sobre o denominador que já tínhamos, 1 menos o cosseno de x. E agora o que é que temos aqui? Temos aqui 1 menos o cosseno de x a dividir por 1 menos o cosseno de x. E podemos eliminar estes dois. Vamos ficar apenas com 1 mais o cosseno de x. 1 mais o cosseno de x. E agora temos 1 mais o cosseno de x igual a 1 mais o cosseno de x. E provamos o que pretendíamos. Claro que só podemos eliminar este denominador se 1 menos o cosseno de x for diferente de zero. Mas reparem que este também era o denominador que tínhamos na expressão de partida. Portanto, para todos os valores de x em que as expressões de partida estão definidas, provamos que esta igualdade é verdadeira.